Fala galera do YouTube, beleza? Hoje eu tô aqui pra fazer mais uma besteirinha com o Baldo, né? Eu vou deixar com o meu amigo segundo que tá aqui comigo Vou deixar pra ele dizer um escorro aqui, né? Fala aí E aí galera, você lembra o Baldo daquele ano passado que ele tirou o seu fone? Eu tenho uma cara que fui buscar a periqueta, ele tava lá, achei que tava com fone lá Achei que tava relaxado, que cachorro desgraçado, tirou teu fone E aí, já vamos atorar o fone dele? Bora aí, pega a tesoura ali Vamos pegar Ele já vai botando um dedo no like e vai pedindo sugestão pra mim fazer mais cor com o Balnex Se você pedir uma foto pra eu fazer com ele aí Então bora lá pro vídeo, já trouxe ali ó Deixa eu ver a tesoura E aí, mãe? Aqui a tesoura, ó Bora ver se esse merda corta aqui, né? Bora, bora lá pro vídeo Bora lá pro vídeo Bora lá pro vídeo Bora, bora lá pro vídeo O Júlio não acordou não O Júlio não acordou não, vou acordar ele ali E aí, moço Ei Acorda, moço Ei, ei Acorda Ei, viado Ei, corra, corra Corra, safado Acorda, moço Viado, trouxa Acorda, trouxa Tu não sentiu o que eu vi, não? Tu não viu, não? O que eu fiz? Com o fone Com o fone, o que eu fiz? Ó Ei, corra Ei, viado Olha Oxe, acorda, moço Meta o dedo aqui Passa o dedo Paulo, você não sabe o que eu fiz com o fone Isso? Não Tu não fez isso, não, Paulo Ei, ei Não, 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 não Não, não, não Não, não Paulo Não acredito, não Tu se lembra que eu fiz com o meu fone também, não? Paulo, tá tudo fechado na rua, Paulo Tá tudo fechado, não Como é que eu... Tem nem... Tudo é pra aprender Paulo, meu fone, Paulo Toma, toma Toma, toma Toma Seu ordinário Fazer um negócio desse Fazer um negócio desse Tô fazendo um negócio desse Ô, que merda Oxe, idiota Toma 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 Tu quer que eu conserte? Que merda Ai, menina Tu vai consertar isso aqui como? Ok, deixa eu ver Deixa eu ver O que, Paulo? Vai consertar isso aqui como, Paulo? Tu vai consertar isso aí como? Sarina, sai Para Vai consertar isso aí Sai assim, ó Ai, menina Paulo Sarina Pera aí Paulo, olha o que tu fez com o meu fone, Paulo Ordinário, serpente, ruim, caceta É tu Ordinário, jumenta Fela da puta Fela da puta é tu É tu Nós somos da mesma mãe, sabia? É Por que tu tá te xingando? Ai, tu até sem força, bicho É, por que tu acordou, né? Rapaz, Paulo Pelo amor de Deus Paulo, tu vai me dar o teu fone, Paulo Não, tu que vai me dar primeiro Tu não me deu o meu Mas não deu Mas tu tinha quebrado minha câmera Ordinário, ruim Mas tu não me deu o meu Eu tenho que dar Tem que dar E vocês ajudam, né? Aqui, ó Eu não sei pra que eu vim pra cá Só pra tu fazer essas coisas É, né? Tu manda a mensagem Ah, vem embora Vem embora E agora tu faz isso comigo É pra tu sentir, irmão Não se lembra do meu fone, não? Doutorão Paulo, mas isso aqui é caro Aquele fone, ele era lá da feira Dez conto Não, mas rápido Prestar o bolinho Tava um pouco Ah, viu que eu tô... Paulo, pelo amor tu sabe Que eu vivo escutando música, Paulo Não, comprei outra Cada sombra tem que comprar outra, então Compra pra mim Ah, vai rodar a bolsinha, né? Se tu fala Vai rodar a bolsinha, me dê Não, roda tu Eu queria... Rapaz, então como é que tu deixa o pau fazer o negócio dele? Segundo Segundo já tá... Quem foi? Foi você que deu essa ideia, bem? Quem deu a ideia foi eu, pai Foi tu, segundo Foi eu, bem? O que é que tem? Ah, é... Vocês vão me pagar a bolinha Nada, você mata o seu Vocês vão me pagar a bolinha Vai, e tem uma bela, vai Pega a mãozinha pra mim Pega, não pode pegar, pega Pega, solta, nada Sai Pega, Daniel Nina Vem, Nina Gente Não, eu vou mostrar Ainda vou passar a vergonha, galera Cueca do Paulo aqui Ah, Nina Não, a mim não Ó, tá vendo aqui, ó Tava bonzinho, ó Bonzinho, bonzinho Ó como é que tá a situação agora Tava bonzinho Para, Nina Vai pra lá Ô É pra tu aprender Passa, Nina Corta, você tem coragem? Corta, vai Corta 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 Você tem coragem? Rafa Corta Corta Você tem coragem? Ah, Nina Corta Você tem coragem? Fala, Nina Ai, minha bunda Olha Ai Olha o que eu tô falando Eu vou falar uma coisa bem aqui pra vocês Eu vou pegar pesado Vou Vou pegar pesado contigo Sua caceta Vou Tu que é moleque Vou pegar pesado E aí de vocês falar a ideia aí Porque ela é criança, viu? Ela é criança, rapaz Teve só Então me pegou Tava dormindo Porque eu tô Tô aqui morto Tô dormindo em pé Se tivesse cortado isso aqui É, vai Vai, deixa eu dar um tapa Pra tu acordar no sonho E não aconteça nada Pra dar um muro Moço Vai Ai, satanás Hum, cacete Para, Nina Rapaz Vai pra porra Vai vocês, vai Vamos tudo pra casa do caralho Seu cuzão Galera, eu tô vendo Saiu bravo Fui igual o xifre Galera já vai Dando a sugestão Pra mim Vai pra porra Você vai deixar porra De sugestão Do caralho Vai sim, vai Vamo pra porra Vamo vocês tudo pra porra Pra caralho Do caralho Sê estudia Seu cuzão Soltanina Também Galera Já vão Vamo dando Suggestão Pra mim Pra você dar sugestão aí Pra mim fazer cor com ele aí É pra ele atender Vai deixando like aí Vai deixando muito like E também comenta aí o que gostar E se inscreve Quem não se inscreveu vai aí Júnior Rodrigues ou Paulo Filipe Oficial No nome do meu Instagram Não recebo Vai lá no meu Instagram também Paulo Filipe Oficial E no Youtube também Já vai deixando like A meta de 50 mil likes E já vai mandando sugestão aí É pra ele aprender Deixa eu ver se ele aprende